Olá! O Mulher em Foco segue em ritmo de samba. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que é intérprete, compositora e partideira. Sabe o que isso significa? A nossa convidada, Jandira Souza da Rosa, vai nos contar a partir de agora. Olá, Jandira. Que alegria te receber aqui no Mulher em Foco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Alegria mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade. Que coisa boa. Bom, hoje a gente vai aprender umas coisas novas sobre o samba, tenho certeza. Eu queria primeiro começar entendendo o que significa partideira ou partideiro. Explica pra gente o que é esse partido alto, o que é a partideira. Então, a partideira ou partideira é a pessoa que improvisa no meio dos sambas, né? Existem o samba de partido alto, existe um refrão que pode ser pronto, pode até inventar na hora, né? E dentro disso você vai improvisando no meio da música, né? Dependendo do tema que se coloca, você vai levando o improviso. Essa é a partideira. Tem como dar um exemplo pra gente de como é que funcionaria? Tem, tem como dar. Um partido alto que tem, que é antigo, que é o que mandou duvidar, Que é um verso culto, que é assim Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar Olha aqui eu sou jandira com a Juliana a conversar Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar E assim vai. É muito lindo, né? E tem muitas mulheres partideiras? Olha, hoje em dia eu não conheço, assim, uma nova geração, vamos dizer assim, né? Existia a Clementina de Jesus, a grande jovelina Pérola Negra, já falecidas, né? E temos hoje ainda em vida que é a Leci Brandão, que é uma grande partideira, né? Leci Brandão, que você teve oportunidade de conhecer pessoalmente. Exatamente, por conta desse festival de Partido Alto, a gente teve dois outros grandes eventos Que foi no CCBB e no Sesc E num desses eventos a Leci era uma das convidadas também Então eu tive essa grande alegria de estar sentada em uma mesa com ela, versando Isso foi no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, em uma competição que você participou e saiu muito bem, né? Exatamente, foi o primeiro festival de partideiros que teve, né? Daqui fomos em, acho que em três ou quatro músicos pra versar, né? Um deles era meu irmão, Jorge, que hoje já não tá mais no samba E o pessoal de Curitiba também foi E tinha os participantes do Rio de Janeiro, né? Eu era a única mulher e eu tive essa alegria de versar e sair de lá com a premiação, né? Foi premiada, foi a escolhida, a primeira colocada nesse festival Exatamente, exatamente Além de ter a alegria de versar com três grandes partideiros que hoje já não estão mais em vida, né? O grande Xangão da Mangueira, o grande sambista do Morro de Mangueira Tantinho da Mangueira E o Renatinho Partideiro, que era mais novo, mas também já partiu também, precocemente, né? Então eu tive essa alegria de versar com esses grandes, assim Então viveu aí no Rio de Janeiro grandes e boas experiências Exatamente, foi maravilhoso, assim, não esperava Eu tava muito assustada com a situação, né? Eu não queria participar, na verdade, tava, né? Tipo, não, acho que eu não sirvo pra isso E aí o Carlos Raulino, que é quem faz muito esse movimento do samba e tava presente com a gente Ele falou, não, tu veio até aqui, tu saiu de casa Até o Rio de Janeiro, tu vai participar Aí eu fui e me empurrada e na hora que foi, foi, aconteceu E deu tudo certo, graças a Deus Mas ficou com medo? Você sentiu intimidada? Exato, eu fiquei muito nervosa Eu acho que eu não vou dar conta disso Vendo as pessoas ali, vendo os grandes nomes ali Como Xangô, Renatinho Partideira Renatinho era um cara de desafiar, assim, né? Tipo, porque tu pode versar brincando E tu pode versar espetando a pessoa, cutucando, assim, né? Alguns versos mais, assim E ele tinha essa fama, né? Então eu tava, puxa, será que ele já vai se aproveitar da gente Que tá vindo lá do sul e vai começar? Mas até que não Ele foi bem, bem tranquilo nos versos Mas deu tudo certo, assim Aí eu fui e deu, aconteceu Foi muito bom Foi e deu conta mesmo do recado Dei conta, dei conta Que coisa boa Bom, e essa relação com o samba, ela não é de hoje, né? Agora tu acabou de falar do teu irmão também, né? Sim, sim É uma coisa que já vem de família, enfim Exato, a gente cresceu, acaba crescendo no meio, né? Apesar de não ter uma formação de samba pra se apresentar As rodas de samba no quintal era Sempre existia, finais de semana, né? Com balde e todo mundo batendo palma e cantando Aquele almoço de família sempre acontecia Então a gente vivia naquilo, né? Mesmo criança, já aquilo ficava dentro da gente, né? Então acho que quando chega o momento que tu vai começar a cantar Acaba despertando tudo isso que a gente já viveu, né? Acredito que eu acho que foi isso, assim Que foi desenvolvendo Era algo que já tava interno, assim, né? Vindo da infância E foi fomentado e depois veio o Bom Partido Aí veio o Bom Partido Aí começou a se falar sério sobre realmente cantar E se apresentar pro público, né? Com a criação do Bom Partido No grupo eram duas famílias ali de Barreiros Hoje a região é conhecida como Areias, né? A família Coelho e a família Rosa Então se juntou ali Eram três moças e o resto eram homens, né? Éramos em, acho que, onze Fizemos um grande grupo E começamos a ensaiar, a fazer pesquisa O que que tava tocando Naquela época não tinha essa facilidade de hoje, né? Das redes sociais que tu consegue Buscar um monte de coisa antiga, né? Então foi devagarinho Depois de um ano que a gente foi se apresentar A gente ficou um ano só pesquisando, ensaiando e cantando E assim foi, né? E tudo relacionado ao Partido Alto mesmo? Ao samba No Bom Partido era o samba em geral, né? E vertentes do samba Que era o samba de roda O partido também fazia parte Foi ali até que eu comecei a versar Foi no Bom Partido, né? E outros vertentes do samba, né? O Bom Partido fazia toda essa parte E aí o grupo hoje em dia não existe mais É, o grupo durou cerca de vinte anos, tá? De noventa e sete Ficou vinte anos Mas foi escapando um, escapando o outro É, questão familiar, questão do trabalho E isso e tal E foi diminuindo E até que acabou o ciclo do Bom Partido, né? Acho que foi um período maravilhoso E nos deu, acho que assim Alavancou pra uma outra etapa Outra fase, né? Mas foi uma escola, o Bom Partido Foi uma escola pra mim Acho que pra quem passou, né? Pelo grupo E gerou bons frutos Prova disso é o teu trabalho Que continua até hoje, né? Exato, exato Não só o meu, né? Os integrantes que realmente Gostavam realmente fazer o samba Que continuaram Estão até hoje, né? Muitos se afastaram Escolha de vida, né? Mas os que mantiveram Estão até hoje tocando e cantando Estão aí ainda E tu continua com outros projetos Também relacionados ao samba, né? Sim, exatamente Eu tenho a roda de samba da Antonietas Que a gente faz E o samba de terreiro Que também é um outro trabalho E tocam em bares alternados Assim, né? Não é fixo, né? Bom, em cada um desses projetos Em cada um desses espaços Tem um samba diferente Ou vários estilos de samba Queria que tu contasse pra gente Um pouco dessa pluralidade Desses sambas Que muitas vezes no dia a dia A gente não vê Por exemplo O samba de terreiro Ele é bastante específico, né? Exatamente O samba de terreiro Muitas pessoas confundem Quando falam que é samba de terreiro Eu acho que é samba de terreiro De umbanda, né? Que essas músicas mais relacionadas A entidades e orixás Mas não é o caso O samba de terreiro É o quintal, né? Que na época era chamado de terreiro Então eram sambas que eram feitos no quintal Ou depois, mais tarde Nas quadras das escolas de samba Então o samba de terreiro é isso Ele faz essa pesquisa Desses nomes de sambistas Que faziam na época esses sambas Que hoje se canta Mas às vezes nós temos essa relação De ser um samba de terreiro, né? Então a gente traz toda essa pesquisa E mostra pro público O que é o samba de terreiro Especificamente, né? O que vocês já descobriram nessas pesquisas? Teve alguns tesouros do samba? Teve, teve grandes, assim, né? A gente teve aqui mesmo, né? Que pra gente foi a maior alegria, assim Foi saber que tem uma compositora Do Morro da Copa Lorde A senhora Maurília, né? Que ela tinha um samba que ela fez Pra um sambista que havia falecido na comunidade E... Só que esse samba não tava com o nome dela Tava com o nome de um outro compositor Depois descobriu-se que era dela, né? Com a pesquisa, né? Então, veja só Era o samba de uma senhora Que devia ter uma vida tranquila Digo assim, né? Uma rotina de vida E fez um samba, um lindo samba, né? Na verdade, o samba dela Lembra de cabeça pra... Lembra? Ó Deus, quanta saudade Sente a embaixada Copa Lorde Veja o que crueldade Morreu um sambista da nossa sociedade Veja o que crueldade Morreu um sambista da nossa sociedade E aí segue a segunda parte do samba Mas é um samba lindo que ninguém conhecia E a gente teve pesquisando Conversando com pessoas mais antigas Aí um trazia um pouco da memória aqui Outra ali, outra colar E aí foi juntando E a gente chegou a esse samba E de outros também Da Protegidos também tem samba A pesquisa de vocês passa por muita oralidade, né? Por muito conhecimento popular Exatamente Porque é de uma época que Hoje em dia você grava no celular Você, né? Põe lá na rede social Tá no YouTube Fica registrada, né? Mas antigamente não tinha essa... Cantava-se ali no carnaval Fazia-se o samba E se não levasse isso à frente Morria, né? E isso aconteceu com muitos sambas Eu fico pensando o tanto de sambas Que deveria ter E que caiu no esquecimento Porque não houve essa continuidade Não houve quem pesquisasse Quem segurasse ali Para não deixar morrer, né? Para ti, qual é a importância Do samba de terreiro E de fazer todas essas buscas Essas pesquisas Preservar essa história? É exatamente esse ponto, né? De não morrer, né? Porque se não fosse essa pesquisa A gente não teria essa história Dessa senhora A senhora Maurília Que fez esse samba, né? Então acho que Esse é o nosso trabalho É de pesquisar E manter aceso Essa chama Manter vivo, né? Isso que é a importância Do samba de terreiro E do samba em geral, né? Ao longo do tempo Ele foi dando lugar De alguma forma Ao samba-enredo Como é que foi Essa troca Não sei se troca Seria a palavra certa Mas como é que foi Essa vivência, né? De samba de terreiro E o samba-enredo É, eu acho que Lá, antigamente Lá mesmo Era mais inocente, né? Os sambistas se reuniam Faziam o samba Para os desfiles, né? Mas não tinha Esse compromisso Com um enredo Né? E essa questão De pontuar De vencer Enfim Embora fosse já Uma disputa Mas era uma coisa Muito mais Como é que eu vou dizer De coração, eu acho Que se fazia, né? E as mulheres Eram muito presentes, né? Porque naquela época Não tinha Essa questão de hoje De aparelhagem De microfone Então os homens Cantavam a primeira parte E as mulheres Viam Várias mulheres Cem, duzentas Que seguravam aquela música Lá em cima Para que todo mundo Ovisse, né? Um valor vocal Exatamente Que era chamado As pastoras, né? Que hoje a gente faz Esse trabalho Do samba de terreiro Que a Do grupo musical Da Embaixada Copa Lógica Também participa Com as suas pastoras Ali Até para dar Essa identidade Daquela época, né? Dessa voz feminina Ecoando, assim Então Naquela época Não tinha Esse compromisso Aí a coisa Foi crescendo Tanto em termos De visual, né? As escolas Tinham que disputar E tinham que vir Uma mais Superior à outra Enfim Aí Colocou-se depois O samba de enredo Que aí tinha que contar Uma história, né? E aí as alas Vinham contando Essa história Era obrigatório Enfim Aí foi A venda mudança Aí essa parte Do samba de terreiro De quadra Foi ficando de lado Porque o compromisso Era com o samba De enredo Das escolas E ainda existe composição Do samba de terreiro Atualmente Nos dias de hoje Se existem Existe uma turma nova Sim Essa mesma formação Que a gente tem aqui De samba de terreiro Existe em São Paulo Tem grupo de São Paulo Tem grupo No Rio Grande do Sul Tem em Minas Em Curitiba Esse mesmo agrupamento De músicos E resgatando Tem Então esse Dentro disso Tem compositores também Que aí Se baseiam nessa mesma Pegada Do samba de quadra Que fala de amor Fala Sei lá Do bairro Umas coisas mais assim Mas tem Tem o pessoal fazendo Sim Então a ideia De todos Desses grupos É manter Essa história Manter essa pegada Que essa música E não só a música Mas todo o valor Que tem por trás dela Toda a história Toda a trajetória Porque ela Traz muito Da trajetória do samba Exatamente Acaba contando Uma história Exatamente Essa trajetória Do samba Então Esses agrupamentos Todos que existem Estão fazendo isso E é bom Que tem em vários lugares E vai se espalhando Vai minando Vai minando E vai crescendo a coisa Eu vou te pedir Para fazer um trechinho De um samba de terreiro Para a gente Mas pode ir pensando aí Qual que vai cantar Para nós Que depois do intervalo A gente vai querer ouvir Mais um pouquinho Dessa tua voz linda Tá certo A gente volta já já Sinto a balada Minha calma Embriagada Minha alma Efeito da sua sedução Oh Minha romântica Senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Que lindo Muito obrigada Bom Estamos de volta Conforme prometido Com o samba de terreiro Na voz da Jandira Que é muito bonito É muito agradável Da gente ouvir É tudo muito bonito Essas obras E eu queria saber Por que da escolha Desse samba É um samba Que eu gosto muito Esse de Silas de Oliveira E Silas de Oliveira É uma referência Assim No samba Ele tem obras Assim Magníficas Assim sabe Tanto em melodia Quanto em poesia Em letra Então É É que eu gosto muito Daí eu escolhi esse O que que te toca mais No samba Quando tu vai cantar É a melodia É a mensagem Que a letra traz O que que mexe mais Contigo As duas coisas Na verdade Nem sempre Tu consegue ter isso Num samba Quando tem É o auge Mas Eu acho que A linha melódica Ela mexe mais Assim A princípio Mas quando Une as duas coisas Bom Isso também é Compositor Além de intérprete Também compõe Também É verdade E qual que é o teu foco Na composição O que que tu gosta mais De colocar no papel E de oferecer Para as pessoas depois Olha Eu não tenho uma linha Específica Assim É Sabe Quando surge Eu faço E Não é só o partido Não é só um samba canção Não é um samba mais Tipo Estilo de quadra Mas É abrange toda Essa parte Samba de roda Também tem alguns Também É isso tudo Assim Na verdade Falando em samba de roda Vamos falar do samba Samba da Antonieta Conta pra gente O que que é Esse samba da Antonieta Samba da Antonieta É um projeto Já que a gente Vinha sonhando O Rafael Galser Que é o nosso violonista Ele já estava garimpando Algum local Para que a gente pudesse Pôr em prática O que a gente Vivia no bom partido Que era um trabalho De pesquisa Mas num todo Na questão do samba E a gente podia executar Porque a gente Estava muito disperso Assim Cada um tocando Num canto E tal Mas não tinha Essa roda Autêntica Com músicos Com percussionistas Sabe Hoje em dia Tu toca mais limitado Vale cinco músicos Seis E ali a nossa roda A gente já Trabalha hoje Com oito, nove músicos Então tem a cuica Tem o surdo Tem percussão geral Violão de sete cordas Cavaquinho Aí às vezes tem Violão de sete cordas junto Então é rico Nisso Em percussão Em cordas Então Era o que a gente Queria fazer E estava atrás E aí surgiu Essa oportunidade Ali na bugio E a gente formou Essa roda Que vai fazer dois anos Agora se não me engano Dia 12 ou 13 Agora de fevereiro Que a gente está ali Com essa roda de samba E o que as pessoas Que passam pela roda de samba Encontram? Que tipo de música Ou melhor Que tipo de samba? Então Tem todas as vertentes Do samba O samba tradicional O samba de roda Que é mais puxado O samba da Bahia Mas aquele antigo Não esse samba de roda Atual da Bahia Tudo também Dentro da pesquisa Samba de roda Samba canção É o samba de quadra A gente faz machixe Lá da época do Pixiguinha João da Baiana Do senhor Lundu A gente também canta Alguma coisa Então é bem diversificado Mas essa vertente O samba e suas vertentes Podia se dizer assim O que a gente faz ali hoje Bom, cada um deles Cada uma das vertentes Vai ter as suas especificidades O seu estilo Mas tem diferenças pontuais Que caracterizam Um estilo e outro? Tem, tem o ritmo A levada Você poderia cantar Todas essas coisas Numa só situação Mas aí tu tá fugindo Da Como é que eu vou dizer Do que realmente A obra era Da essência Da essência Quando vai começar A cantar o samba canção Eles já entendem o que é E levam aquela Na levada Se é o samba de roda Entra a tubadora Entendeu? Muda Muda a batida de pandeiro Muda a batida do surdo Muda Então esse pessoal Tem essa linguagem Assim Então A gente já tá Há muito tempo juntos Então a gente consegue Reproduzir Cada coisa Como era Como é realmente Então essa é a diferença Ali do trabalho Muda a letra também A mensagem Que cada um quer passar Tem alguma coisa Que é mais Que é mais falado Um tema que é mais abordado É Tipo o samba canção Muitas vezes Ele é mais É questão de amor Né É Mais poesia Assim né Aí o partido alto Ele pode tanto Pegar uma coisa Do cotidiano Uma brincadeira Que surge até na hora Ali né Normalmente o partido alto Ele é muito Muito isso Muito brincando Sabe O machixe Não tem uma Uma regra Assim né Tanto Fala-se de De vários motivos Mas o que Modifica é realmente O andamento Mas acho que A mudança é isso Eu acho que Tanto samba de quadra Quanto samba canção Mexe com essa coisa Da poesia E da relação De amor Ou de amigos né E o partido Mais essa parte Brincando assim Diria Dessa forma E a Jandira Tem alguma preferência Ou não pode Declarar o preferido Tu fala de ritmos É Eu gosto muito Samba canção E gosto de Apesar de participar De parte do alto Que eu gosto também Mas o samba de roda É uma coisa Que eu gosto bastante De cantar Sabe Eu acho Eu gosto bastante Tem como fazer Alguma coisa dessas Sozinha aqui pra gente Ou do samba canção Ou do samba de roda Pra gente entender Como é que seria Não tem como falar De samba canção Ou não falar de cartola Tem as rosas Não falam né Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim As rosas não falam De mestre cartola Que foi bastante popularizado Sim Muito Muito Vários Vários intérpretes Cantaram esse samba É bem conhecido As rosas não falam Bom A gente conheceu A Jandira do samba Tem uma Jandira Que não esteja Atuando com samba O que a Jandira faz Quando não está fazendo samba A gente quer conhecer Um pouco mais Essa mulher também Olha Antes da pandemia Eu tinha um outro trabalho Eu trabalhava Numa empresa De eletrônica Eu fazia parte ali Da montagem E com a pandemia Eu fui demitida E dali para cá Eu fiquei só com a música Primeiro Naquela época Ninguém estava tocando Fiquei reclusa E depois que começou A voltar Foi aparecendo o trabalho Eu fui me envolvendo Mais com as coisas Até porque eu tinha Mais tempo Então hoje Hoje em dia Eu estou só com o samba Fora do samba Eu estou em casa Hoje eu tenho a minha filha Que é a Maria Antônia Nossa bebê Que está com seis meses Então é isso Dividindo com o estudo Em casa e o bebê Estou nisso Além das rodas de samba Do samba de terreiro Também é possível Encontrar a Jandira Cantando por aí Exatamente As quartas-feiras Eu estou com uma roda De samba Ali no Borogodó Ali na Na Estilo Luiz Ali E Sempre tem alguns convidados Como músicos Tocando E a gente vem sempre Fazendo um tributo A algum cantor Ou propositor A gente já fez A Paulinha da Viola Fez a Candeia Clara Nunes Dona Ivone Então a gente De vez ou outra A gente está trazendo Uma homenagem A algum sambista Até para dar uma modificada Assim das rodas de samba Ali de quarta Conforme Vocês vão aparecendo Tanto o teu trabalho Quanto o trabalho Dos grupos De todos esses projetos Que não são poucos É uma roda de samba Aqui É um samba de terreiro ali Eles acabam mostrando Para a comunidade Trazendo muito à tona Essa questão do samba A persistência Inclusive do samba Que ele está aí Exato É isso A gente vive Numa cidade Que é pequena Vamos dizer assim Então acaba ficando Muito Digamos assim Restrito A locais De trabalho Mas com essas vertentes Todas A gente acaba Se espalhando E tendo mais Possibilidade De realmente De mostrar o trabalho A ideia é justamente essa Dar visibilidade Ao samba E esse trabalho Aos sambas Exatamente Essa é a nossa proposta Desde o início De pesquisa Sempre foi de pesquisa Hoje em dia Está muito mais fácil Tu achar sambas novas E também tem muita gente Fazendo isso Então existe essa troca Olha o que eu descobri Olha essa obra Que eu encontrei Com tal Filho de tal compositor Ou que um outro compositor Cantou para mim Então vai tendo essa troca E é isso Essa é a proposta mesmo É fazer isso se manter Levar adiante Para que não se perca E quem sabe trazer mais Algumas pessoas Interessadas Exatamente E fazer parte disso também Exatamente Eu acho que sempre acaba Despertando a atenção De outros Então hoje Eu tenho um pessoal A Jaque Cadoso A Andres A Joaquim Que eles Já se juntam E também estão começando A pesquisar E eles já tem Um grupo deles Que se reúne Sem compromisso Digamos assim Mas já estão também Tocando ali Pesquisando E fazendo Essa mesma proposta Que é o Samba de Terreiro Então daqui a pouco Ele já começa A despontar também Isso é bacana E também Quem sabe Trazer mais mulheres Para esse gênero Quem sabe A gente possa ter Novas partideiras Você estava me falando Que hoje Não conhece Nenhuma outra É então Eu não tenho Essa Não sei dizer Para ti Se existe Eu não conheço Também Eu não sou uma pessoa Que estou Tão atenada Para dizer Que não existe Eu ainda não Chego até mim Isso Mas seria muito bom Se tivesse Quem sabe Alguém que está nos assistindo E também É partideira Ou conhece Alguma que possa trazer Exatamente Eu espero que tenha E acredito que tenha Com certeza tem Para vocês conversarem Trocarem figurinhas Olha que maravilha Que seria Com certeza Uma roda Só duas mulheres Versando Seria um sonho Seria lindo demais Nossa Bom demais Tem algum sonho Dentro da música Dentro do samba Algo que você Queria muito realizar Algum sonho Eu queria Poder expandir Mais o meu trabalho Eu tenho O meu trabalho Autoral Também E a gente Sempre fica Com essa vontade De poder Ir para outros lugares E mostrar O que a gente faz Não só de conhecer Mas também De mostrar O que a gente tem Também Esse é um sonho Que eu tenho É isso E em relação ao samba Tu imagina Assim Vocês fazem vários projetos Olhar para frente Pensar Eu queria que isso Se transformasse Em algo maior Ou que tocasse O coração das pessoas Ou que o samba Crescesse Não sei Tem algum sonho Para o samba? É Eu acho que O sonho é Que existam Pessoas interessadas E que criem-se grupos Assim A partir disso Que a gente possa ver Outras pessoas Se organizando também Para manter Isso Eu acho que Mais grupos de samba Acho que tem poucos Na verdade Poderia ter muito mais Acho que o sonho é esse A gente quer isso Que se fortaleça Espalhar esse samba Que é tão gostoso De ouvir Tão bom de apreciar E tem muita coisa Tem muita coisa A gente tem um repertório Bem amplo Até dentro Dessa trajetória Mas ainda tem muita coisa Para se estudar E se mostrar Então precisa mais grupos Para descobrir esse samba Precisa mais gente Para divulgar Para que esse samba Apareça e seja divulgado Para toda a comunidade Exatamente Jandira, muito obrigada Pela tua participação Aqui no Mulher em Foco Eu que agradeço Muito bom te ouvir Literalmente Muito bom Ter a tua companhia aqui E a gente deseja que o samba Realmente persista Resista E possa tocar o coração De muita gente Que assim seja Eu que agradeço Essa oportunidade Estou muito feliz De estar aqui Podendo falar do samba E conversar Sobre esse gênero Que a gente ama tanto Muito obrigada Muito obrigada Pela tua participação De coração mesmo Obrigada A gente fica por aqui Pelo menos essa edição Está chegando ao fim Mas tem muito mais E eu espero você E claro que a gente vai terminar Com a Jandira cantando Tá certo Eu vou levar o samba De minha composição então Que eu fiz pra escola Do meu coração Que é a embaixada Copa Lodi Que a gente canta Lá no samba de terreira Que é assim Vai começar a festa Da mais querida Com alegria Meu povo vai chegar Vamos deixar lá fora O amargo da vida E ao natural O samba no pé vai brotar E a velha guarda A velha guarda Chega com elegância Vejam só Nossas crianças Levantando a poeira Do chão Sou Copa Lodi Embaixada é tradição Amarelo e vermelho E branco É o meu coração Amarelo e vermelho 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 Obrigado.